O Ed, fora, óbvio, o lance do Tep, que todo mundo vai sempre lembrar do Ed e do lance do Tep, mas acho que é o groove do Ed, é muito massa. Eu também acho. Os riffs dele são todos groovados, ele tem um groove que não é dele. Cara, eu digo assim, o caso do Ed Van Halen é seríssimo, porque é muito completo. O ritmo, o senso melódico e o senso harmônico que ele tem, quando ele vai fazer os arranjos, todas as bases das músicas, é tão grande, parece uma orquestração. Você ouve o baixo caminhando, as cordas soltas suando, o cara vai para o agudo, já solta o baixo, porque ouviu o baixo para cá. É como se estivesse cozinhando vários negócios ao mesmo tempo. O Ed é o concurso, não tem comparativo, ainda mais se você voltar para aquela época, quando ele apareceu. Era um alien. Você lembra da primeira vez que você ouviu o Eruption? Primeira vez que eu ouvi o Eruption foi uma afronta, que foi um esporro, dois tapas na cara e duas joelhadas no queixo. Toca um pedacinho do Eruption para a gente. Sabe que eu nunca soube tocar direito esse negócio aí? Eu comecei no primeiro lick. Aqui. Aqui. O que é isso? Essa parte é muito louca, não sei se eu vou acertar. Agora já difudei. Esqueci completamente. Inventa, inventa. Inventa uma ligação. Agora acertei. Lembrei. Puta que pariu. Se remexendo no caixão, como é que você... De alegria. É uma parte mais famosa do tempo. Ele vai estar tremendo no caixão. Segunda chance. De orgasmo. Puta que pariu. Não posso me calar. Não posso me calar. Imagina. Puta que pariu. Desculpa, Ed. Desculpa. Desculpa o orgasmo no caixão. Sujou todo o caixão dele, tadinho. Melou todo o caixão. Tanto que ele gostou, meu amigo.